Vai dar merda isso, com certeza Com certeza, tu acha que vai dar certo? Vai Tá segurando em mim? Não sei Eu não consigo Ai, 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 me puxa, me puxa Me puxa, pelo amor de Deus Eu não consigo Puxa, Matheus, puxa ela Matheus, me puxa Puxa o cabo, cabo, cabo Ah, help Valeu, tá bom, tá bom Obrigado, gente Agora vai Nossa senhora, muito alto Vai Pegou? Pegou Não, não, não Eu não enxergo É melhor você fazer isso Não, você é o mais coordenado Eu sou o mais coordenado, eu tô muito louco Não, calma aí, solta Solta, solta, solta Não, peraí Deixa assim, deixa assim Ops, sorry Cai Tu quer ir daí de cima? Toma Não, é, eu vou Só não deixa cair, senão já Não, mas, é O que que tá acontecendo? Solta o negócio E agora é só ir, agora é só ir Bom, segura aqui, gente Tá, beleza Calma aí Calma, calma Tá, vai você Vai você Eu vou agarrar aqui Você agarra na ponta E o Matheus agarra em cima Imagina isso com oito pessoas Matheus, coloca aí certinho Vai andando pra fora, Matheus Isso, faz o peso aí Calma aí, calma aí, calma aí Não pula não Eu acho que já entendi Tem que subir aqui em cima, cara Aí, boa Já foi, já É, vai Vai, Matheus Eu, eu, espera Eu tenho que primeiro pular aqui Calma Calma aí, Fê Senão a gente não consegue subir Não, mas eu também não consigo pular aqui Se vocês se segurarem Não, mas aí é que tá Espera Sobe, Matheus Agora agarra aí em cima Isso Isso, pegou, pegou Agora vai um pouquinho pra frente, Fê Sai, caralho Calma Não, não, não Solta, solta, solta Tem que prender o negócio Calma, Matheus Pera aí, Matheus Aí, foi Eu tenho que pular aqui primeiro Calma, Matheus Calma, Matheus Não tem não, tem não Pera aí, Fê É a primeira É a primeira Tá bom, autista Vai lá Não Eu vou deixar ele morrer Me puxa, me puxa Não, senão a gente vai soltar o negócio É ter que salvar a bengala Não, ele Me puxa, Fabrini Eu tô tentando Não consigo pegar essa cabeça Eu vou cair um pouquinho Olha pra cima, Fernanda Solta, Matheus Se você ficar pelo time Não, é longe pra caralho Não dá pra cair, hein Mas você vai cair na escada Aqui embaixo Vai, solta Não Não Você vai cair na escada Senão a gente vai perder a bengala Ah, você vai cair na escada, Matheus Vai, cair na escada Não, não balança, não balança Não, não balança Solta, solta Vai, cair, cair Eu tô desesperado Não, não parece se balançar Me salva, pelo amor de Deus Me salva logo Eu vou ter que soltar a bengala Não faz isso Por favor, Matheus Salva alguém Por favor Solta logo Pra morrer tão jovem Você não vai morrer, cara Você vai cair na escada Vai ser muito rápido É pra você subir É rapidinho Não acredito Eu vou ter que soltar vocês Pode olhar pra baixo, cara Não, solta não Ô, Fabrini O que que tá fazendo? Aêêêêêê Tô segurando sua cabeça, cara Pra você não cair Ai, obrigada, Deus Agora vem, Matheus Se segura aqui em mim, ô, Fabrini Se segura aqui em mim Não, quando você pular Vai soltar, cara Quando você pular Vai soltar Preciso agarrar lá em cima Calma e aí, Matheus Sério Você vai cair de novo Tá bom, Matheus, vai Vem pra cá, Fê Desce um degrau Desce um degrau Eu preciso ficar aqui em cima Desce aqui, bebê, confia em mim Eu preciso ficar aqui, eu não consigo pular Você vai subir, calma Calma Pula bem na pontinha, isso, segura aí Agora vai, sobe, Fê Mano, eu tô perfeita Você tá segurando, Fabrini Não, 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 sobe no degrau Isso, que nem você tava fazendo Aí, agora alinha Isso, agora eu vou segurar, peraí Só se essa filha da puta Ficar parada Pronto YOLO É tão divertido Agora, Matheus Cuidado, boa, moleque Caraca, isso foi ótimo Yeah Tem que se pendurar de um lado e do outro E a gente balança Ah, é, vai Matheus, você tá atrapalhando tudo Vem pra um lado Prega mais na pontinha, Matheus Vem aqui Eu quero ganhar um achievement Tem que tocar Aham, toque o sino do Pequeninho no sino de Belém Não ganhei nada Esse jogo é uma mentira Já mataram Já mataram dez neguinhos Já correram E já correram E já mataram Esse jogo mente pra mim Tem que tocar as bataladas direito A gente não tá tocando Tá, faz você só Eu ganhei Acabei de ganhar Sério? É comigo Às vezes você já ganhou, Fernanda Quando eu fiz Porque eu toquei o sino Quando eu vim aqui Não, não, não Eu vi, sei lá, ontem Os achievements Quando a gente zerou Eu fui ver Tá, cara E agora? Agora? Eu quero subir Naquela torre ali Vamos lá comigo Nessa torre aqui Não, não, não Não joga Não joga Papo reto